Olá pessoal, bem-vindo ao canal Bruna News. Hoje trago mais uma notícia para vocês, mas antes de assistir esse vídeo, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito. Então, bora para o vídeo. Infelizmente, está tendo muito preconceito contra a cantora Linda Quebrada. A assessoria de Ana Flor, que trabalha na equipe da cantora, fez um desabafo nas redes sociais sobre as ameaças que a participante vem recebendo nas redes sociais. Diversos perfis que declararam torcida para Arthur a guiar no reality, passaram a enviar ofensas e até ameaças de morte para Lina, que foi sendo apontada na época como campeã. Esse traveco chamado Linda Quebrada tem mais do que morrer, mesmo pelo simples motivo de ser traveco, publicou um perfil que foi denunciado por internautas. Ana Flor fez um desabafo no Twitter após as ameaças, ainda muito assustada. Algumas pessoas não sabem o limite das coisas. Isso não tem absolutamente nada a ver com o BBB. Isso é sobre Lina. Ser uma travesti? Quem está dizendo isso não sou eu. São essas pessoas criminosas. Nossa advogada já está com a denúncia e vamos encaminhar para a delegacia de crimes cibernéticos, informou. E ainda no Twitter, fãs que se posicionavam favoráveis a Arthur ainda subiram a hashtag ForaLina com palavras de ódio contra a participante, incluindo ataques racistas. Vale lembrar que transfombia é crime, assim como racismo. A assessoria de imprensa da atriz e cantora informou que há uma equipe jurídica analisando os ataques que Lina vem sofrendo. Pois é, gente. A homofobia ainda no Brasil é muito grande. A transfobia é muito grande ainda. Muito héteros estão aí com esse ódio, com esse rancor contra essas pessoas. Em vez de cuidar da própria vida, cuidam da vida alheia porque parece que é mais prazeroso. Que Deus tenha misericórdia de pessoas assim preconceituosas.